E aí galerinha do youtuber, estamos aqui no posto Peixacão com os nossos amigos aqui Agora vamos apresentar o grande talento do posto Feirinha de Pobre para alegrar o Brasil Feirinha de Pobre Olha chega o outro dia, vai sair de besteira Vai chegar lá na feira, como de Sarapó, o outro marca a feira Tendemka tentundemka, levanta da gandum-dum Tendemka tentundemka, deguem-daga-dum-dum Tendemka tentundemka, deguem-daga-dum-dum E um de Sparrotum, outro de Sparrotum, levanta da gandum-dum Olha a feirinha de Pobre, olha é uma feira só É um quilo de Trepa, outro de Malcotó E o pobrece da, olha lá na feira dá um nó Olha chega o outro dia, olha share de besteira Olha chega lá na feira, conquista porra, o outro dimara-dum-dum Tendemka tentundemli Tend้ Crisis Tendudum Tendぇ dengdengdengdena, tinga-daga-dum-dum-dum Tendengdengdenga, deguem-daga-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Valeu galelinha, galelinha do YouTube